Hoje, falando para essa garotada e também para os treinadores de Santos, o que você achou isso hoje? Olha, eu gostei bastante, espero que eles tenham gostado tanto quanto eu. Eu tento trazer aí todas as minhas histórias, todas as ferramentas que eu usei na minha carreira para chegar onde eu cheguei. E é o que eu sempre falo, toda vez que eu faço as apresentações, se uma pessoa falar que mudou a vida dela de alguma forma, meu objetivo está conquistado. Eu quero que alguém saia daqui e sinta que está energizado, que está motivado para mudar a vida deles mesmo. Cielo.